Clínica All Life, tratamento individualizado para todas as idades, tecnologia laser, moderna instalação em ambiente confortável e espaçoso, a medicina humanizada ao seu alcance. Agora na rua Antônio Afonso de Toledo, 873, fone 3441-1787. Clínica All Life, Dr. Luiz Eugênio Aires Quaresma, cirurgia plástica e Dr. Raquel Hurtado Pereira Quaresma, pediatria. Clínica All Life, Dr. Raquel Hurtado Pereira Quaresma, cirurgia plástica e Dr. Raquel Hurtado Pereira Quaresma, pediatria.